Hoje é um jogo de demolição de carros, eu vou estar no carro e o Rimara vai estar em outro e a gente vai lutar com vários outros carros E entre si, pra ver quem é o maior destruidor de carros de todos, é uma luta de carros, é basicamente isso Então já vamos deixar o like no início desse vídeo, porque esse jogo é incrível, tá? Já vamos deixar o apoio maravilhoso, que é muito, muito importante, muito obrigado a todos vocês que dão like em todos os meus vídeos E vamos ver a grande destruidora de carro que eu serei hoje Gente, eu sou essa aqui, essa valente, né? E o Rimara é... E aí galera, sou bem, sou bem Tudo bem com você, quer um docinho? Ele, ele Vamos lá, a gente não quer um docinho, né? Vamos um docinho, hein? Tem dois velhos agora Meu Deus, olha o carro desses caras, velho, olha a sua Esse velho tá muito rico, esse velho tá muito rico É, você é um velho pobre, né? Mas é assim, a gente vai batalhar agora numa estrada Pra quem destruiu o carro do outro primeiro, vence! E o meu carro mais merda, velho, eu tô mentindo, olha o meu carro O chinês ali é vendedor de sorvete, você viu? Que viu? Eu vou passar ali, olha ali, ó Eu tenho uma foto ali do... Tem outro velho aqui Eu vou mostrar o poder do meu carro agora Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim Tá olhando? Tá olhando, vai, acelera aí Roda-pil, 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 roda-pil Eu vou de encontro aí, ó Caraca, o vendedor de sorvete é bom demais Ai, o cara me agarrou Ai, o trem Matou nós dois O trem matou nós dois, velho Mano, pega esse vendedor de sorvete aí, mano Pega esse cara de azul, velho, esse cara de azul é muito esperto O Yeti? É Esse outro Ud aí é muito bom O pior, o cara é chinês mesmo, olha o nome dele Pega o Yeti, pega o Yeti, pega o Yeti Olha o trem, o trem Tem que jogar ele, tem que jogar ele na linha do trem Tem que jogar ele no trem, calma Tem que jogar ele no trem pra gente vencer aqui agora A gente tem que destruir o caldeiro Eu vou rodopiar Vou rodopiar aqui no trem, ó Tô maluco Tô rodopiando... Meu Deus, o cara pulou em mim aqui, ó Igual um lutador de sumô, sai daqui O bom é que esse daqui não dá pra cair pra fora, esse mapa Eu tenho que pegar o power-up Ah, é o trem Pega o power-up, peguei Oh, oh, eu peguei o power-up Eu peguei o power-up Ele cabotou, ele cabotou, aí voltou Meu Deus do céu, velho Calma, deu ré Que isso, ele pisou em mim Ele tá pisando em mim Quando ele pisa nos outros, a galera esmaga Sério? É Deixa eu ver se o meu faz isso também Me paguei, eu morri Tem quantas vidas? Tem uma só Eu só tenho mais uma vida Vou rodopiar aqui, ó Nada, não deu nada aqui, velho Ai, o que é isso? Você tá brava? Eu tô brava não, vou sair até de perto deles, velho Fica brava não Olha, esmagou, você viu? Vi, eles tão esmagando a gente Mata esse caminhão, hein? Eu meio afino, bate no véi não, bate no véi não Ai Joga, joga no trem Ai Tem que jogar esse caminhão no trem, velho Cara, ele não morreu nenhuma vez, mano Você vai perder pra ele Não é time, não é time Ai, ele pegou o power-up, ferrou agora Não, a gente morreu Nossa, o que é isso? Eu tô fugindo, eu tô fugindo É só você Ah, não, eu tenho medo Sai Esse cara é um monstro, velho Eu tenho medo dele, eu tenho medo dele Sai, sai Sai Não, não, pega Eita Caraca, vou pra cima Vou pintar, vou pintar Você tem certeza, velho Eu acho que ele tá morrendo, hein Olha o caminhão dele, tá cinza já Ela tá podre Olha aí, ó Joguinho, cadê ele Caralho, caralho Nossa, agora faltam duas vidas dele Agora você consegue, não consegue Só isso, né Só isso Duas vidas dele, o cara é bom, hein Nossa, o cara é bom no sumo de carro, velho Pelo amor de Deus É o power-up ali, ó O negócio é jogar ele no trem Você tem que jogar ele no trem, Rimaru Pra poder ganhar isso aqui Eu vou esperar Olha 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 Sentou em você Você não tá nele também? Será que não é você sentar nele, não? Não sei, ó Vou agarrar ele aqui, ó Agarrei É o power-up Você tem chance com o power-up Se ele pegar, ferrou Se ele pegar, você perde Toma Só bati nele Toma, porque eu posso Meu Deus do céu Ô, ô, ô Ô, ô, ô Tá acabando, ele tá acabando Ele tá acabando Ele tá acabando Ah, não Ele morreu Quem ganhou? Acho que ele ganhou Acho que ele ganhou Será que ele ganhou? O que aconteceu? É Ele ganhou Ah, eu fiquei em segunda Ah Que merda Vamos nessa Vamos numa luta Aqui agora A gente vai lutar até a morte Como grandes, grandes, grandes lutadores de carros Aqui é o demolidor no rink de demolição Olha o cara Ô, ele é um velho mais de luxo, hein? Você viu que o cara tem um... O cara tem um taxi Você não tem um taxi, né? Você não é um velho de luxo, né, meu querido? Ele tá até com passageiros, viu? É, peita aqui minha caminhonete Peita minha caminhonete Você é pro... Toma Você é o primeiro, então Vem, 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 vem Ai, me agarrou Eu sempre me agarrou Não, 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 não Bate no véi, não Bate no véi, não Bate no véi, bate no véi Bate, 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 bate Sapo Que isso? Você viu? O verde, o amarelo, o rosa O rosa é um power-up muito poderoso Pega lá, pega lá, amor Vou tentar atrasar eles Pega lá, o último Ai Vai, estão em mim, eles estão em mim Estão em mim Eu vou pegar ele três vezes pra poder... Peguei o power-up Pegou, pegou, pegou. O que que ele faz? Não sei. Olha lá, você matou. Eu matei, o outro... Calma. Ai, toma. Como é que pode? Acho que você... Você dá choque nesse aí. Você me matou. Eu dei o fim de perdão. Você não era assim. Eu dei o fim de perdão. Ah, me lançaram, velho. Me lançaram para longe porque eu sou grande galambiak BB. Olha esses taxas atrás de mim, me proteja. Não. Estou me protegendo com o poder do rodopio. Vamos ver se é bom. Mais um, mais um. Acho que eu vou tentar pegar esse aqui. Calma. Vai na frente. Não deixa. Os caras não deixam pegar. Não, ele me matou. E mano, pega. Até agora. Ele vai pegar. Não deixa ele pegar. Não vai não, não vai não. Peguei. Eu peguei. Uhul. Mô, não usei mim, por favor, não usei mim. Não usei mim. Sai. Sai daqui. Sai daqui. Não, eu me sol... Ah não. Meu Deus. Puxa. Meu Deus. Explodeu não. Explodeu não. O grande poder do carambeak BB. Ai, ai, ai. Você está bravo, hein. Estava te dando o peteleco. Estava te dando o peteleco. Foi mal. Para acordar. É para você acordar, né? Nossa! Me acarro, menino. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vejo que fiz o que. Ah, ele cura. Ele cura, ele cura. Estou nervosa. Toma. Ah, tem que controlar, tem que esmagar, galera. Vou esmagar, vou esmagar. O ataque está atrás de mim ali. Nossa, mataram Alex. Morreu, morreu de novo. Agora ele não vem mais. São três vezes. Nós três, só... Ah, não, não. Ele voltou à vida. Meu Deus, me mataram? Como é que pode? O cara está forte pra caramba. Esse azulzinho é bom mesmo, hein, velho. Velho é você. Desculpa. Não deixa ele pegar o power up. Tá. Vou tentar atrasar ele. Caramba, peguei um. Peguei uma vez. Não! Não! Oh my God. Corre, mano. Corre, mano. Sai de pé dele! 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 Ele soltou graxa! Ele soltou graxa, velho! Minha esquerda veio na direita. Direita veio na esquerda. Eu morri? Como assim? Mano, eu morri também. Não tenho mais vida não. Acabou. Ah, não tem uma sim! Foca, cadê o Beck? Não, foca esse Matthew aí, velho. Esse táxi aí também é bravíssimo. Vamos meter na panrada, Nini. Vem meter na panrada, Nini. Toma! Esmaga ele! Esmaga ele! Estou nervosa! O que vai fazer agora? Agora eu desmete. Será? Será que é o desmete agora? Será que é a luta mortal pra ver quem vai ganhar esse... Não, não é. Quem ganhou? Toma! Como? Como que você ganhou? A melhor vendedora de todos os tempos, bebê! Fiquei em último lugar. Tô velho já. Tá velho! Você tá velho, velho! Eu ganhei! Parabéns, parabéns, parabéns. Eu tenho uma surpresa pra você, velho. Mostra aí pra mim, mostra aí pra mim. Feita eu agora! Feita eu agora! Feita eu! Feita eu! Feita eu! Feita eu! Feita eu! Feita eu! Como é que você fez isso? Eu comprei o tanque agora, pra lutar. Super Summoner, Carlos! E agora eu sei como as coisas funcionam, porque eu treinei com uma vida... Enfrenta o meu tanque agora, oh, Rimaru. Eu treinei minha ancestral aí. Sotaque de véi, né? Você treinou seu sotaque de véi. Galera, vou matar outro véi aqui, viu? Porque esse véi aqui não é ruim. Ai, me agarraram! Toma! Você é verde agora, pera. Esmagou! Ah, o bondinho! Outro, outro! Tem que pegar eles, tem que pegar eles, Rimaru. Tá. Essa galera aqui é boa. Oh! Me agarrou! Sua legis! Ah, o W, ele agarra, ó. Aperta três vezes pra você ver rapidão, ó. Não, é o quê que agarra? Não, mas ele, tipo, ele segura, sabe? Tô dando uma surra nesse aqui, ó. Tô dando uma surra nesse cara aqui. Ai! Que? Você me jogou pro outro lado, rapaz! Tá maluco! Eu achei que era... Pega o rosa, pega o rosa, pousa o ultimate! Eu quero pegar, eu quero pegar! Tem um super power-up, galera. Que eu e o Rimaru, nós queremos testar. Peguei! Pegou! Não! Fui eu que peguei e me disse que... Não, fui eu! Não, foi, foi, foi! Ó, apertei o r. O que que faz? Ué! 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 Que que eu fiz? Ah, não, que merda, acho que eu usei errado. Ah, não! Você me matou! Foi zingiri, meu. Foi zingiri. Eu morri igual um pedacinho de bosta. Tem que matar essa Kombi aí, velho. Eu vou matar, matar. Deixa eu agarrar ela. Não, errei. Tem que agarrar. Agarrei. Me errei. Te agarrou! Solta o meu amigo Rimaru! Se me pegar, vai tomar, hein? Se me pegar, vai tomar, hein? Se me pegar, vai tomar, hein? Vai tomar um do... Do tamanho que aqui, meu. Meu Deus! Ó, o trem! Calma! Ai, meu Deus! Cuidado com o trem! Cuidado com o trem! Tem que pegar, tem que pegar ali, ó! Tem que pegar três vezes pra poder coisar. Sai! Agora, vou pegar agora. Peguei um. É. Duas. Vai pegando. Eu tô mantendo isso aqui, ó. É a última, a última. Não. Pega, pega. Três. Vai, vai, mano. Usa nele. Usa nele. Agora, agora! Só vai, só vai. Usa. Usei! A granada! Calma! 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 Calma, naos é amigos, né? Maiz é amigos, né, bê? Você tentou pular em mim? Não, para você querer. Eu amassou aqui. Eu amassou meu carro, velho. Amassou meu carro, velho. Olha, mano! A mucla tá jogando bem. Agora, agora tô indo bem. Aprendi a jogar? Aprendi a jogar? Aprendi a jogar, velho. Aprendi a jogar. Meu Deus! Tô bravo. Eu to bravo, hein? Osmarguei o carro do cara aqui. Tô bravo. Olá, de novo, de novo, de novo. Pega o power-up e de novo! Solta o meu carro! Vou manter eles aqui. O cara tá... Mano, esse amarelo tá rodando sem dó, velho. Peguei! Olhei, vou pegar o amarelo! Usa, 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 usa! Aí, ó. Bum! Nooo! Eu botei os três! Aí eu não gostei. Aí foi mal, você tava muito feira, tá? Aí eu não gostei. Brrr! 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 Ratatá! Não, não. Ai, ai! Calma, cuidado. O cara de cima de você, velho? Não, ó, não tem respeito, não. Não tem respeito dos véi, não. Será que dessa vez eu ganho, galera? Que eu fui bem nessa briga de Carrakin. Ixi, meu Deus, acabou. É o Odete, eu acho. A moto súbita? Será que agora é a moto súbita? Eu acho que é. Não, não, eu ganhei! Você ganhou! Não, parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, eu mereci, eu mereci. Eu matei os quatro, os três jovens só, pelo amor de Deus, né? Uhul! Galera, hoje eu aprendi a como destruir carros. Ele é uma grande destruidora de carros. Eu alcancei o level 1. Estão nessa. Os melhores serão exaltados, hein, Galinha? Cala a boca, velhinha. Deixe seu like e vai se escoçar nesse jogo de briga de carro. Tá no canal do Rimari, tá aqui na descrição. Nós fizemos uma grande briga de carros hoje. Então, comenta aí para vocês acharem essa briga de galo, de galo, de carro, né? Deixa muito like, compartilha com seus amigos e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!